Olá, o presidente Michel Temer viajou para o Chile, onde fez uma visita de chefe de Estado ao presidente chileno Sebastián Pinheira. O presidente Temer chegou a Santiago no fim da manhã desta quarta-feira. Ele foi recebido na base aérea da capital chilena pelo embaixador do Brasil no Chile, Carlos Sérgio Sobra Duarte. A recepção teve ainda honras militares feitas por autoridades chilenas. Do aeroporto, o presidente Michel Temer foi direto para a praça de La Cidadania, no centro da capital chilena. Ele participou de uma cerimônia em que colocou flores no monumento em homenagem ao general Bernardo O. Higgins, considerado uma das personalidades da independência do país. Ele foi também o primeiro chefe de Estado do Chile independente entre 1817 e 1823. Em seguida, o presidente Michel Temer foi para o Palácio de La Moneda, sede da Presidência da República. Durante cerimônia oficial de chegada ao Chile, Michel Temer foi recebido com honras militares pelo presidente chileno Sebastián Pinheira. Temer e Pinheira tiveram um encontro privado e participaram de uma cerimônia de assinatura de atos. Brasil e Chile firmaram um acordo de livre comércio em 17 áreas. Os dois países querem ampliar as relações em setores que não envolvem taxas de importação e exportação, em áreas como serviços, comércio eletrônico, telecomunicações e propriedade intelectual. Foi a primeira vez que o Brasil assumiu em acordo bilateral compromissos como esses. Em declaração à imprensa, o presidente Michel Temer destacou que este acordo bilateral foi elaborado com rapidez e se iniciou há seis meses com a visita do presidente Sebastián Pinheira ao Brasil. Para Temer, isso mostra a convergência entre as duas nações. Eu quero cumprimentar a todos, mas especialmente o presidente Pinheira. E, naturalmente, como palavra preliminar, agradecer a delicadeza com que ele nos recebe, ele e o povo chileno, com que nos recebem aqui neste maravilhoso país. Esta, penso eu, é a terceira vez que nós nos encontramos. Eu tive a satisfação de comparecer à posse do presidente Pinheira e depois, na sequência, tivemos uma longa conversa na Cúpula das Américas, em Lima. E aqui eu quero, desde já, ressaltar um segundo agradecimento, que é o fato de nós termos feito uma aliança entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, precisamente tendo em vista um diálogo que mantivemos em Lima, quando eu dizia ao presidente Pinheira, ao presidente Penha Neto, ao presidente Macri, que no Brasil nós temos uma regra constitucional que determina que toda e qualquer política pública seja voltada para a integração latino-americana de nações. E, quando eu disse isto, sugeria que talvez pudéssemos, então, fazer uma aliança entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico, ao que o presidente Pinheira logo assumiu a tese e não só assumiu, como avalizou e apadrinhou a tese. Tanto que, logo depois, o presidente Penha Neto, em Porto Ariarta, no México, nos convocou, nos chamou aos membros do Mercosul, juntamente com a Aliança do Pacífico, e lá pudemos fazer uma declaração conjunta. De modo que eu devo agradecer também ao presidente Pinheira pela sua liderança neste episódio, que foi fundamental para esta conexão, para esta aliança que nós fizemos. E, seguramente, a partir daí, especialmente a partir da visita do presidente Pinheira ao Brasil, que honrou a todos os brasileiros, nós pudemos estabelecer as linhas inaugurais de um acordo comercial, que hoje foi formalizado, entre o Brasil e o Chile. E, interessante, como salientou o presidente Pinheira, com uma rapidez extraordinária, há menos de seis meses, nós fomos capazes de formatar e formalizar este acordo. Mas eu creio que isto também, presidente Pinheira, é fruto de uma convergência natural que existe entre os nossos governos, entre o meu governo e o seu governo, portanto, entre o Brasil e o Chile. E este acordo comercial, que foi muito, desde ontem, muito saudado no nosso país, pela imprensa, pelo povo brasileiro, e eu verifico que aqui também, no Chile, é igualmente enaltecido e ressaltado. E, a propósito disso, como convém a toda e qualquer visita que se faz, e nós que presidimos a República, estamos acostumados a isso, onde vamos, sempre tem uma manifestação qualquer. E eu verifiquei que hoje havia uma manifestação muito interessante, que era relativa aos chilenos que trabalham no Brasil, que se aposentam, vêm para o Chile, e quando a remessa do dinheiro da aposentadoria se dá para o Chile, há um desconto de 25%. Eu quero anunciar, pela primeira vez, já conversei com o nosso ministro de Relações Exteriores, que eu determinei ao secretário da Receita Federal do Brasil, que, como consequência deste acordo comercial que nós fizemos, também leve à desoneração da cobrança desses 25% dos aposentados chilenos que trabalharam no Brasil e vieram para o Chile. Eu acho que esta é uma... Eu não havia terminado, mas de toda maneira... De toda maneira, eu quero... Eu quero mais uma vez... Não é que os aplausos vieram antes da hora, não é uma coisa importante. Mas foi extremamente importante, porque a partir daqui é que podemos todos sair e, quando levantarem a faixa, dizem, olha, isso está solucionado. Então, eu quero mais uma vez, se me permite dizer, que esta viagem, embora rapidíssima, porque logo depois voltamos todos para o Brasil, temos mais um mês e pouco de governo, eu não quero dizer que apreciaria, aliás, apreciaria que o presidente Pinheira novamente fosse ao Brasil, mas eu reconheço que o tempo é curto. Mas, desde já, mais uma vez, registrar os meus agradecimentos, o agradecimento da comitiva que me acompanha, a V. Exª e ao povo chileno. O Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, atrás somente da Argentina. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países chegaram a 8 bilhões e meio de dólares, aumento de 22% em relação ao ano anterior. Os maiores investimentos externos chilenos no mundo estão em território brasileiro. Já são mais de 31 bilhões de dólares. Ainda no Palácio de La Moneda, o presidente do Chile, Sebastián Pinheira, ofereceu um almoço em homenagem ao presidente brasileiro. Michel Temer agradeceu a recepção dos chilenos. Vamos ver. Eu quero fazer, muito rapidamente, uma saudação, mais uma vez, ao presidente Pinheira e a todos os chilenos. Eu já disse que tive a oportunidade de receber o presidente Pinheira e sua senhora, a senhora Cecília Morel, há pouco tempo em Brasília, e num encontro muito agradável. Até porque o presidente Pinheira tem esta capacidade extraordinária de logo nos integrar na conversa. Não é dos tais que ficam em protocolo muito rigoroso e com protocolo muito rigoroso afasta. Ao contrário, ele mantém o protocolo, mas aproxima as pessoas. E foi exatamente essa aproximação que se deu ao longo dos vários encontros que tivemos, que nos permitiu chegar ao dia de hoje. Portanto, quando nós reiteramos a nossa alegria por este acordo comercial que acabamos de registrar, eu quero dizer, e faço nas ponderações do presidente Pinheira, que nós estamos celebrando esse acordo e que eu quero, naturalmente, atender a todas as demais postulações. A única que me será difícil atender será aquela referente ao futebol, para eu retirar o Brasil do campeonato sem que enfrente o Chile, fica um pouco difícil. Mas, de qualquer maneira, os brasileiros, ao jogarem com o Chile, terão aquela sensação de que estão jogando entre países irmãos. E entre países irmãos, seja qual for o resultado, será sempre favorável a ambos. Isto é o que eu quero deixar claro. Portanto, eu quero novamente agradecer a calorosíssima acolhida aqui no Chile. Confesso, o presidente Pinheira mencionou a reunião que eu tenho em Brasília às 21h, 9h da noite, mas o meu desejo seria permanecer aqui. E como eu permanecerei no governo apenas mais um mês e pouco, eu quero dizer que logo depois que eu entregar o governo, eu quero vir ao Chile, mas para fazer turismo. E se o presidente Pinheira me permitir, na próxima oportunidade, embora cidadão comum, pedirei uma audiência à sua excelência. Os calorosos cumprimentos. E o presidente Michel Temer retornou à Brasília na tarde desta quarta-feira. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E o presidente Michel Temer retornou à Brasília na tarde desta quarta-feira.